Olá meninas e meninas, sejam bem-vindos ao nosso canal que é de crochê e olha hoje como é que tá aqui a nossa mesa com essa linda produção. É o nosso desafio pessoal, o nosso quinto jogo de cozinha, tá bom gente? E esse jogo já está vendido porque eu já tinha uma cliente com interesse num jogo de cozinha vermelho. Então, aproveitando a oportunidade, porque a gente é dessa, né? A gente aproveita as oportunidades, eu já fiz esse modelinho aqui que já já eu mostro pra vocês e olha aí as nossas sobras, tudo que eu usei aqui eu vou estar mostrando pra vocês, peso, medidas, tudinho, tá? Então, fica comigo até o final, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Curta os nossos vídeos, assista os nossos anúncios e compartilhe pra quem gosta aí desses lindos trabalhos de crochê, tá bom? Então, vamos lá, vou abrir aqui a câmera pra tá mostrando primeiro aqui pra vocês, olha essa produção. Ignorem o sol, gente, porque infelizmente essa minha área aqui é a mais clara e ela bate sol em uns horários aí, tá bom? Mas, olha que lindeza, depois eu vou colocar ele ali no chão pra vocês verem bem direitinho, tá? E vou estar falando aqui pra vocês o que que eu utilizei. Muito bem. Pra esses tapetinhos, como vocês estão vendo aqui, é o modelinho Osana, tá? Já aí participando também do desafio do grupo mês de maio da nossa amiga Lore em crochê. Olha, amiga Lore, que lindeza que ficou este jogo de cozinha, né? Gente, aí vou falar aqui as modificações que eu fiz, porque Jesus, eu imaginei que os pontos da Lore eram parecidos com meus. Que ela sempre fala que o ponto dela é largo. E o meu também é, mas o meu ponto ainda é mais apertado que o dela, então tive que fazer alguns aumentos por aqui, tá? Esse é o primeiro jogo que eu faço, então, eu não considero que ele ficou pra mim 100%, creio que o próximo ainda vai ficar mais maravilhoso. Porque, o que que acontece? Os meus tapetinhos aqui, eles têm as medidas padronizadas de, em média, 70 centímetros. E, no vídeo aula da Lore, ela faz aqui, se não me engano, seis carreiras. E eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Só que no dela, gente, ficou 73 centímetros. Aí eu pensei, nossa, como meu ponto é igual ao dela, eu vou fazer uma carreira a menos. E aí, vai ficar 70. Só que ficou 65 centímetros, acreditam? Então, o meu ponto, ele é bem menor e mais apertadinho que o da Lore. Então, da próxima vez, pra que chegue em 70 centímetros, eu vou fazer aqui, em vez de cinco ou seis, como na videoaula, eu vou fazer sete. Sete dessa parte aqui. E depois, venho com os pontos fechados, né? Os pontos altos. A carreirinha em V, que a gente fez aqui, nessa cor maravilhosa. Já tá mostrando aqui pra vocês, da comprinha que a gente fez. Eu usei essa cor, que é da Barbantes São Francisco. A cor verde musgo, que, por incrível que pareça, quero que vocês percebam isso. Tão vendo diferença entre esse square e essa cor? Muito, mas muito pouquinho, não é mesmo? Gente, então, foi esse aqui que eu usei, né? É o que eu abri, que já tava aberto, que eu tava usando, que é o mesmo deste, tá? Barbantes São Francisco. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar aqui no link da descrição pra vocês estarem vendo, tá? A compra desses barbantes e o valor maravilhoso, tá? Explico tudinho lá pra vocês. E olha pra vocês verem, gente. Aqui, era o barbante, todos os square, né? Tem um videozinho aí dos square. Esse barbante não é o mesmo, mas ele é bem parecido, então não deu muita diferença. Porque este barbante aqui, que eu usei aqui no meio, era da Barbantes Lima. Se não me engano, a cor lixia. O square, como vocês estão vendo, é aquele da Euro Roma Brilho, tá? Com brilho dourado. E, claro, não podia faltar as nossas pérolas douradas pra deixar isso aqui ainda mais maravilhoso. Então, eu fiz aqui, gente, cinco carreiras em todos os tapetinhos e na passadeira. Foram cinco carreiras aqui, que é essa base, né? Então, da próxima, eu vou fazer sete, porque no meu ponto ficou pequeno a peça, tá? Aí, vem uma carreira de ponto fechado, uma em ponto V, que eu fiz com esse verde. Veio aqui as pipoquinhas, né? As tulipinhas, que eu fiz com a que ainda sobrou. Sobrou muito mais, tá, gente? Porque eu já tô em outra produção. Esquenta, não. Sobrou muito mais que isso. Sobrou e já era usado também. Você sabe que eu já pego coisa aqui e é tudo sobra, viu, gente? A única coisa que não é sobra aqui é esse nosso lindão aqui, como vocês sabem. Eu gosto muito, né, de adquirir os nossos big cones. Esse é o big cone da Euro Roma. Tudo aqui, gente, é fio seis, tá? Ordem seis. Nosso big cone da Euro Roma, que nem parece que foi mexido, gente. E tá sujo aqui. A poeira que tá braba, gente. Nem parece que foi mexido esse Euro Roma. Olha que tantão que tem aqui de sobra, né? Então, foi com ele que eu fiz todo o nosso jogo aqui. E agora eu vou colocar aqui vocês no tripézinho, tá? Então, eu vou falar aqui já as medidas, tá? Eu já medi, não vou medir junto com vocês, mas eu vou colocar no tripé pra gente poder pesar, tá? As medidas do tapete Osana. Os tapetinhos, os dois tapetinhos ficaram com 65 centímetros por 50 de largura. Já a nossa passadeira ficou com 1,18, tá? 1,18 por 51 de largura, tá? A passadeira tá aqui embaixo, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, ficou... Gente, eu tinha imaginado que com... Fazendo aqui o meiozinho, né? Com o 9 square... Eu imaginei, né, gente? Imaginei errado. Vamos lá. Eu imaginei que com o 9 square, a gente teria umas passadeiras de 1,5m, 1,60m, por aí. Só, gente, que vai depender da quantidade de carreiras que a gente fizer aqui, ó. A quantidade, quanto mais carreiras a gente fizer aqui, mais vai ficar compridinho. Por isso que eu tô falando que da próxima vez eu vou tá fazendo aqui 7 carreiras. Pra ele ficar maior. Aí, eu imagino que a passadeira deve ficar com 1,25m. E, gente, eu amei fazer esse modelo. Então, sim, com certeza eu vou fazer mais modelo desse, tá? Eu ainda tenho, como você sabe, a gente tá aí na saga desse monte de jogo de cozinha. Então, olha, ainda tenho esses dois aqui pra tá fazendo e mais dois que tão ali separados. Então, esses serão os próximos que eu vou tá fazendo, né? Tem o rosinha ali que eu já comecei. E eu vou, sim, tá fazendo novamente, tá? Esse modelo que eu fiquei apaixonada com o resultado dele. E vou tá fazendo algumas alterações. Tive que aumentar alguns pontinhos, principalmente aqui, ó. Nessa lateral aqui. Eu aumentei alguns pontos aqui, tá bom? Então, assim, eu não me recordo direitinho onde é que... O que que eu aumentei, não, gente. Sinceramente, eu não me lembro. Mas eu sei que eu aumentei aqui, acho que nas correntinhas. Porque aqui na lateral ficou repuxando que meu ponto é apertado, tá? Mas foi apenas em correntinhas que eu aumentei, tá bom? Porque acho que eu cheguei a fazer aqui com duas, três correntinhas. Tipo, fazia duas, depois fazia três, fazia duas, fazia três. Pra poder ficar mais assentado no meu ponto, tá? Mas, então, gente, vão lá. Eu vou botar essas no tripé pra gente poder pesar aqui. Então, meninas, voltando aqui com você. Já tô com a minha balancinha aqui. Vamos ligar. Vamos ver, então, quanto ficou pesando aqui os nossos tapetinhos. Que ficou com 65 por 50. Vamos ver aqui. O primeiro, olha, tá aqui com 274 gramas. Muito econômico, gente. Muito mesmo. O segundo... Gente, que diferença! O segundo tá com 308 gramas. Será? Por quê? E é a mesma quantidade de carreira. Será que eu pesei esse errado? Vamos ver. Não, olha, 291, 307 gramas. Deu aí 10 gramas de diferença. Ah, é normal, né, gente? Tensão de pontos e lá. Vamos lá. E a passadeira, com 1,18m por 51m de largura. Está pesando aí, ó. Tá dando pra vocês verem a iluminação aqui. Tá uma beleza. 609 gramas. Ao todo, esse kit... Vamos lá. Ao todo, esse kit... É o nosso quinto jogo de cozinha. Deu 1,206 gramas. Esse nosso kit. Eu vou estar fazendo ele aqui, meus amores, a 140 reais. Tá bom? 140 reais é o valor aqui desse nosso kit, que tem 1,206 gramas, tá? Como eu já disse pra vocês, eu coloco os preços de acordo com os gastos. Não vou contar aqui pra vocês, assim, ao certo, quanto que eu gastei pra estar fazendo este jogo. Mas é em torno aí de 35 reais, tá? Lembrando que a gente usou aqui barbantes mais econômicos, tá bom? Então, eu vou jogar ele ali no chão pra vocês verem melhor, porque a iluminação aqui não tá muito bacana, né? Então, vou botar ele ali no chão pra vocês poderem apreciar essa lindeza, porque ficou muito lindo. Então, estou participando aí, né, do desafio do mês de maio, da nossa amiga Loren Crochê, lá do WhatsApp, tá bom? Nosso grupo do WhatsApp. E já aproveitando pra avisar que essa peça ficou maravilhosa e que já está vendida, graças a Deus. Então, vou botar no chão pra vocês verem. Então, meus amores, finalizando aqui com vocês, com essa lindeza, olha isso, gente. Se não ficou maravilhoso esse jogo de cozinha, tá? Vídeo aula da nossa amiga Loren Crochê, tapete Osana. Um espetáculo, olha que graciosidade. Gente, tô aqui apaixonada, meio que babando nele, tá? E é isso aí, gente. Gratidão pra todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado de mais esse lindo jogo de cozinha. Esse é o nosso número 5, tá? E ainda temos mais 5 lindezas que vêm por aí. Então, fica comigo, gente. Vamos ver todos esses lindos trabalhos. Beijo grande, fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!